24 mil mudas de caju a não precoce foram distribuídas para agricultores familiares de diversos municípios do território da Serra da Capivara. As plantas foram adquiridas através da Secretaria de Agricultura Familiar com recursos de emenda parlamentar do deputado Merlong Solano. Vamos acompanhar essa reportagem. As mudas de caju foram adquiridas pela Secretaria de Agricultura Familiar com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Merlong Solano, que destinou 800 mil reais para a compra de 218 mil mudas. Nós alocamos recursos na Secretaria da Agricultura Familiar, ela abriu uma listação na forma da lei, selecionou uma empresa da área de produção de mudas, são mudas de caju a não precoce, de modo que daqui a dois anos eles já fazem a primeira colheita, ainda uma colheita pequena, mas a partir do terceiro, quarto ano eles já entram na fase de produção mesmo com aproveitamento para a comercialização. O deputado entregou inicialmente 24 mil mudas de caju a não precoce para agricultores familiares de diversos municípios do território da Serra da Capivara. A entrega foi realizada no começo da semana em São Raimundo Nonato. Vai contribuir para o crescimento não somente da economia da região, mas de todo o Estado. A aquisição das mudas em si já incentiva um setor econômico importante, que é o setor de produção de mudas, numa época em que a gente precisa plantar cada vez mais árvores. O nosso governo do Estado aqui tem o compromisso de incentivar o plantio de árvores, não só de árvores frutíferas, mas também árvores nativas da nossa vegetação. E sendo uma árvore frutífera que gera um produto que tem valor de mercado, como é o caso do caju, que aproveita a castanha e a popa para diversas finalidades, então você propicia a geração de renda para um setor importante da nossa sociedade, que é das famílias que vivem no campo. O próximo investimento será na área de apicultura. A apicultura promove um aproveitamento de uma potencialidade natural forte, aqui que a gente tem no Piauí, a gente tem muita florada nativa, que não entra em contato com agrotóxico, portanto o nosso mel é o mel mais orgânico do Brasil, e promove isso numa atividade de mercado que tem alto valor agregado. Hoje os agricultores estão conseguindo vender um quilo de mel a 16 reais. Qual é o outro produto que o agricultor consegue vender a 16 reais o quilo? É dinheiro tanto no âmbito do mercado local, quanto do mercado nacional e até do mercado internacional. Joga dinheiro direto no bolso das famílias de agricultores, que são um dos segmentos que tem muita dificuldade de acesso à renda no nosso país. Portanto isso aí ajuda a resolver o problema inclusive da distribuição de renda, a diminuir a concentração de renda.